Para aprofundar esse debate sobre saúde do professor, ouviremos profissionais que ampliarão e aprofundarão a questão de elaboração de políticas educacionais voltadas à melhoria de vida de nossos profissionais e esclarecer pontos importantes da legislação previdenciária no que tange ao afastamento de profissionais de magistério. Então, nesse momento, a doutora Maikele e a doutora Bruna vão falar acerca um pouco desse processo. Então, só lembrando que nós temos um tempo cronometrado, né? Iniciamos, então, esse segundo momento com a doutora Maikele Simis, que abordará indicadores e possibilidades de promoção de qualidade de vida junto aos professores da educação básica. A doutora Maikele é formada em Medicina, pós-graduada em Saúde da Família Pública, especialista em Medicina de Família e Comunidade, formada em Terapia, pós-graduada em Mestre de Ciência, em Endocrinologia e Nutrologia, professora de Saúde do Adulto e Idoso em Cursos de Medicina, palestrante nos temas relacionados à saúde e à qualidade de vida. Então, a doutora Maikele tem 25 minutos para as suas exposições. Obrigada. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, por poder falar de algo que me motiva e partilhar com pessoas que também podem motivar outras pessoas. E eu vou me, então, a ideia é que eu possa falar possibilidades de promoção da saúde. Para que a gente possa trazer um pouco essa realidade, eu vou falar de alguns conceitos da promoção da saúde. Lembrando que eu sou da área da saúde e sempre que eu falo com professores eu lembro esse fato. Eu não sou da área da educação. Apesar de ser professora, desde os 14 anos, eu sou da área da saúde. Então, eu vou olhar para tudo isso como a gente pode, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto equipe, construir um dia a dia mais saudável. E, a partir desses conceitos... Então, o conceito de quartal de vida, que é o conceito da Organização Mundial da Saúde, é o conceito que fala que quartal de vida, ela é multifatorial, ela é individual. Então, a minha é diferente da tua, a da Sandra é diferente da Regina, cada um constrói na sua vida a qualidade de vida. Sendo multifatorial, ela tem vários fatores que levam ao seu estímulo e à sua vivência e ela precisa ser... São sementinhas plantadas em vários fatores da vida. E a gente tem, na qualidade de vida, dimensões físicas e psicológicas. As pessoas costumam lidar com a qualidade de vida. Quando a gente pega se tu vive bem, elas costumam relacionar somente as condições físicas. Então, por isso que, às vezes, saem aqueles conflitos de positividade e de negatividade, como a professora percebeu na pesquisa, na ideia de que, quando eu estou bem com o corpo bem, eu tenho a percepção que está tudo bem. Mas, na verdade, para o bem-estar, eu tenho a dimensão psicológica tendo o mesmo impacto da dimensão física. Aí vem os processos de adoecimento de saúde mental, né? As percepções culturais, as relações com o meio e as pessoas que estão ao meu redor vão ter impacto na minha qualidade de vida. Considerando que, no trabalho, nós passamos oito horas por dia, tudo que está ao meu redor no trabalho, e é a maior parte do nosso dia, vai ter impacto na minha percepção de qualidade de vida. O conceito de saúde, ele também veio se modificando ao longo do tempo, e ele também perpassa, não só não estar doente, também perpassa a ideia de viver uma vida saudável, de ter uma estrutura ao meu redor saudável. Então, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, e assim, antes de tudo, é resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. E a dimensão saúde, a Organização Mundial da Saúde, em 88, acrescentou a dimensão espiritual. Então, para perceber qualidade de vida e para vivenciar qualidade de vida, eu preciso estar fazendo muito mais coisas para isso do que a gente, às vezes, pressupõe que devo. A gente, às vezes, acredita até os nossos problemas, o processo de adoecimento, a um fator específico. Então, se eu disser que eu estou adoecendo pelo meu processo de trabalho, eu também vou estar reduzindo todo o impacto que tem a minha vida diante do processo saúde e doença. Então, é um processo e tudo tem o mesmo impacto, a vida que eu vivo e as minhas condições de trabalho. Eu estava escutando a professora Regina falar, dá para a gente fazer um parênteses na ideia de que esses números que estão relacionados ao adoecimento do professor são muito semelhantes a todas as profissões de cuidado, as profissões que têm dedicação ao outro. Então, as profissões da área da saúde, a medicina, a enfermagem, a psicologia, todas as profissões que se dedicam ao outro tendem a adoecer quando o profissional não cria estratégias para cuidar de si. Se nós considerarmos, por exemplo, a exposição ao risco de álcool, drogas, suicídio, a gente vai ver que a profissão que mais tem risco à saúde é a medicina, são os médicos. E a gente tem que considerar que eles têm o conhecimento de como fazer saúde. Mas as profissões de cuidado com o outro, de olhar com o outro, elas normalmente estão relacionadas à dificuldade de olhar e de cuidar de si. Então, aí vem o questionamento, será que a gente não está cuidando de nós porque olhamos para os outros ou a gente não usa o outro de desculpa para não se olhar? E muitos das oficinas e dos momentos de construção de saúde que eu tenho feito ao longo da minha formação, a gente percebe que, na verdade, a gente tem dificuldade de olhar para si. Nós todos, enquanto pessoas, não viemos de uma cultura em que seja permitido olhar para mim, cuidar de mim e construir um dia a dia salário. Isso vai refletir na minha estrutura profissional, na minha família, em tudo relacionado à minha qualidade de vida. E isso está relacionado ao que a Organização Mundial da Saúde fala de corresponsabilização dos sujeitos. Então, quando eu penso em saúde e qualidade de vida, eu tenho que me corresponsabilizar. Porque eu não posso dizer que alguém vai vir de fora e dar para mim a saúde e a vida que eu espero. Eu vou ter que construí-la com condições, claro, com suporte sim, mas a saúde e a qualidade de vida sendo um processo individual, ela depende das minhas escolhas diante daquela profissão, diante daquele meio. E aí vem todos os fatores que influenciam a qualidade de vida. Uma delas é a ocupação física e natal, então o meu trabalho. Mas a gente ainda tem nutrição, lazer, o modo de eu me ver, autoestima, manejo do estresse, tratar doenças, praticar atividade física. Tudo isso vai ter impacto na minha percepção de qualidade de vida. Tudo isso vai ter impacto no dia a dia que eu vivencio, né? E para promover saúde, a gente deve pensar no processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação do controle desse processo. Então, todos nós juntos temos que, dentro do espaço onde eu trabalho vivo, construir saúde. Então, nós podemos chegar para os nossos gestores, e pode ser na escola, mas isso pode ser na empresa. Vou trazer algumas coisas de empresas também, de outros espaços. Nós todos juntos temos que parar para pensar nisso e levantar. Lá quando a gente está planejando o ano, parar para pensar e pedir assim, olha, nós queríamos olhar para isso, nós queremos ver isso. E trazer também como algo que precise ser investido, né? Algo que a gente possa fazer enquanto equipe. Dado que o conceito de saúde como bem-estar transcende a ideia de formas sadias, então saúde não é só não ter doença, a promoção de saúde transcende o setor saúde. E aqui vem o critério de educação. Quando eu quero viver bem, eu tenho que me educar para isso. Tem que aprender, e todos nós estamos nesse processo, e às vezes não olhamos para as possibilidades de aprender a viver melhor, né? A política de promoção da saúde, ela foi aprovada no Ministério da Saúde em 2006. Então, é muito recente. É muito recente. A política de saúde do homem é de 2008. É, filhote. Considerando no mundo, as políticas de saúde no mundo, o tempo que tem de estudo, o tempo que se fala disso é muito recente. Mas nós estamos, nesses últimos tempos, tendo um avanço grande, porque as pessoas estão olhando para o estilo de vida, e se vocês olharem tudo que move na internet, o que a gente tem de buscar, os cursos que mais estão sendo procurados, para a gente fazer enquanto pessoa, cursos pessoais, são os cursos relacionados ao estilo de vida. Porque agora se está despertando o olhar, que eu preciso olhar para a minha vida, para encontrar a felicidade que eu espero. Preciso encontrar para aquilo que eu, olhar para aquilo que eu vivo, para poder modificar o meu dia a dia. E aí, na ideia, que eu tenho que me cuidar, não para não adoecer. Porque daí fica chato, né? Que é essa a percepção da maior parte das pessoas. Eu vou me cuidar para eu não adoecer. Não, não é para isso. Você vai se cuidar para viver bem, para viver cada vez melhor, para poder aproveitar com 20, com 30, com 40, com 50, com 70, com 80, o tempo que você for viver aqui. É claro que viver bem e cuidar se diminui o risco do processo de adoecer, mas é muito mais do que isso. É permear o meu dia a dia com qualidade. E semana passada eu estava falando na semana de prevenção acidente do trabalho da Chapecó, da universidade, onde eu estudo e trabalho. E aí a gente estava conversando sobre isso e a gente falava assim, a gente às vezes passa um ano inteiro vivendo mal para esperar chegar as férias uma vez por ano. E aí quando chega as férias, tem quem tire férias para não me lavar a parede. Ou para faxinar ou guarda-roupa. Olha o que é o conceito de vida aí. Está rebotido nessas escolhas. E isso não tem nada a ver com política pública. Eu sei que a gente tem que ter as políticas públicas. Mas eu tenho que ter o meu olhar quanto à vida que eu vivo. Eu tenho que fazer escolhas para mim. Eu tenho que olhar para mim. E aí vem a ideia. Tu tira a férias para quê? Como você vive o teu ano? Como é a tua vida no teu dia a dia? Quando você sai do teu trabalho? E aí não é só na escola, em qualquer trabalho. O que você faz quando você sai do teu trabalho? Como você investe o teu tempo? E eu costumo perguntar para as pessoas assim, tirando o tempo que tu cuida da tua família e que tu trabalha, o que você faz por você durante a semana? Porque é isso que vai determinar qual está de vida. Tem uma ideia das pessoas esperando que os médicos ou que alguém diga para eles para falar sobre mudança de estilo de vida. E essa é uma pesquisa que fala que os médicos têm muita dificuldade de falar de promoção da saúde. Porque promover saúde é mais fácil olhar para a doença. É mais fácil olhar para um pedacinho quebrado. É só olhar para a sala. O aluno que chama mais atenção não é aquele que incomoda? Não é aquele que cria problema? E todos os outros, 90% é bom, mas é aquele que cria problema é o que nos chama atenção. É porque é mais fácil, nós identificamos mais facilmente um estado de doença. Mas construir saúde precisa de algumas habilidades internas que a gente precisa desenvolver. E precisa de tempo para isso. Precisa olhar para isso e ter tempo para construir. E os médicos também têm dificuldade de falar. Alguns até dizem, nessa pesquisa da USP, eles trouxeram que os médicos pensam que falaram sobre mudança de estilo de vida. E só uma parte dos pacientes dizem que eles receberam educação e saúde. Para te ver o distanciamento que tem, o que a gente imagina que fala e aquilo que o outro pensa que escutou. Então a gente também tem na medicina uma restrição a falar isso. Mas será que as pessoas querem viver bem? Isso também, né? A gente está falando, mas será que todo mundo quer isso? Nós estamos falando da importância de falar de promoção da saúde, da importância de olhar para a saúde do profissional. Mas será que todo mundo quer isso? Eu vou dizer que todo mundo diz que quer. Mas poucas pessoas querem fazer o que precisa para ser saudável. E isso é um dos grandes espaços, né? E a gente tende até a se vitimizar e transferir a nossa responsabilidade para qualquer outra pessoa. Nem é, às vezes, para a escola. A gente não está certo para o marido, para o filho, para o trânsito, para qualquer coisa. Mas a gente tem que ter a ideia de que a enfermidade é um processo individual. O processo de saúde e doença é individual. É a tua vida, é a tua história, é a tua saúde. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar na ideia que o Cortella traz muito bem, que eu não posso ser alheio a mim mesmo. Por que a gente nem olha, às vezes? Por que a gente passa, às vezes, um ano inteiro sem olhar para a gente ou se esconde atrás de um processo de doença? Porque é mais fácil não olhar. Porque quando eu olho e vejo que eu preciso melhorar, eu já estou dizendo que eu preciso fazer alguma coisa. E é mais fácil não olhar. Então, eu não olho e não existe. Porque ninguém pode ser alheio a si mesmo. Porque é inerente a nós, a sobrevivência, a mudança e a melhora, né? Porque não olhar para mim diante da percepção que eu não estou bem é suicídio. Não é? Eu não estou bem. Eu vou adoecer. Eu não olho e não faço nada. Então, a gente tende a negar a nossa realidade como uma estratégia. Isso é para todo mundo. E eu também, às vezes, é melhor. Não é, não é assim. Tem coisa que a gente fecha o olho. Mas como é que a gente trabalha a qualidade de vida para poder olhar para isso? Porque olhar para o processo de saúde e doença tira o que está escondido e traz para as possibilidades de concretizar a melhora. Esses são projetos aos quais eu fiz parte ao longo da minha história. Que são projetos de mudança de estilo de vida e de qualidade de vida. Mexa-se é um projeto com uma comunidade do interior em que a gente trabalhava com senhoras idosas. Delas mexer, delas dançarem, delas rirem, a importância do bem-estar. Bela Caminhada é um projeto que foi para mulheres com depressão. E mulheres, porque o nosso público na saúde que procura ajuda são primeiramente as mulheres. Os homens tendem a procurar ajuda quando vão no hospital. Então, já quando infartar, quando tem um câncer, assim por diante. As mulheres tendem a procurar atendimento antes. Por isso, o nosso, nesse foco. E a gente teve esse Bela Caminhada, que é essa foto. É um projeto que foi premiado do Ministério da Saúde por promover tratamento para a depressão de forma não medicamentosa. De poder olhar para essas mulheres e ter espaço de troca, de conversa, de cuidado com as outras. E a gente caminhava com elas durante três vezes por semana. E esse projeto tem dez anos. Então, ele começou e acontece há dez anos. A Cidade do Idoso, no município de Chapecó, é uma estrutura da prefeitura que cria para os idosos possibilidades de tratamento. Lá tem a Universidade da Melhor Idade, que eles podem estudar. Lá tem oficinas de aprendizado. Tem muito mais do que fornecer atendimento médico. A Terapia Comunitária, que é uma estratégia de terapia em grupo, que a cidade de Chapecó usa para tratar as populações nas suas unidades de saúde. E o Serviço de Assistência à Saúde do Trabalhador de Chapecó, que usa as práticas integrativas como estratégia de cuidado. E o município de Chapecó, na Secretaria de Educação, tem a Casa do Professor, que tem todas as práticas integrativas, terapia, meditação, reiki, massagem, de serviço de apoio aos professores. Então, eles podem procurar esse serviço e fazer parte desse serviço de forma gratuita. Então, nesta lógica de já haver situações na comunidade que fazem isso, como é que eu fui trabalhar com professores? Porque hoje eu já trabalho somente no privado. E a ideia do privado, por que o privado está olhando para isso? E quem não conhece o Márcio Fernandes, vale a pena ler a história dele. Esse é um gestor da Electro, que é uma indústria, uma mera indústria de São Paulo, que foi escolhido pelos seus funcionários como o melhor gestor. Ele tem satisfação com o dele de 98%, quase 98%. Todos os funcionários, uma mera indústria. Porque ele trata as pessoas como se elas fossem pessoas. Ele cuida delas. Ele olha para elas. Então, todas as pessoas que trabalham com ele são cuidadas, são olhadas, são entendidas. Os problemas delas não ficam lá fora da empresa. Elas podem partilhar na empresa. Se crie estratégias dentro da empresa, para que as pessoas possam se desenvolver e crescer. Isso não tem nada a ver com remuneração financeira. A remuneração financeira na saúde, ela tem impacto no conforto. A falta dela tem impacto negativo. Mas quando eu tenho uma remuneração que me mantém em condições mínimas, em condição de vida, o excesso dela não tem impacto na vida. Então, sobrar não tem impacto. E a gente idealiza, às vezes, que é o salário que nos impede de ter algumas coisas. Mas quando eu começo a ganhar um salário bom, isso depois não tem mais impacto na qualidade de vida. E ele trabalha esses outros conceitos relacionados à qualidade de vida. E ele escreveu esse livro, que eu sugiro que quando vocês quiserem ler, por favor, felicidade dá lucro. Porque ele diminuiu o turnover, diminuiu o absenteísmo, ele melhorou as relações dentro da empresa. Tudo isso ajudando as pessoas a viver melhor. Então, o privado já percebeu que isso é um valor. Que isso é um valor de cuidado e que isso pode melhorar as relações. A Fiesc, na região de Chapecó, ela já está fazendo nas indústrias esse movimento. Tem que trabalhar nas indústrias esses valores, né? Para que se possa cuidar melhor de quem cuida da gente. Esse é um grupo de pessoas, que é um grupo multiprofissional, que trabalhou com pessoas no privado para a melhora da qualidade de vida. Nesse grupo, eu conheci uma pessoa, que depois ela vai aparecer aqui no vídeo falando, que hoje está na função de secretária de educação, mas ela era gestora do Colégio Bom Pastor de Chapecó, que é a Sandra Galera, que está sentadinha aqui. E nesse grupo, ela começou a vivenciar o que é qualidade de vida e cuidado. Depois de ela fazer parte desse grupo, ela se percebeu e por equis, aí me convidou, para levar isso para o público. E aí nós fomos para o Colégio Bom Pastor e nós desenvolvemos com uma equipe multidisciplinar um projeto dentro do colégio de um ano de acompanhamento. O colégio, ele é o Chapecó, a maior colégio da cidade. Nós temos lá mais de 2.500 alunos, 86 professores, 21 funcionários. E todos eles participaram do projeto, desse projeto de cuidados. E o projeto do Bom Pastor, ele teve oito encontros com duração de um período caro. Formado por equipe multidisciplinar, então, médica, psicóloga, nutricionista, educadora física. E nós fizemos oficinas dinâmicas, rodas de conversa e as atividades recreativas. Então, tinha o momento de interação, de passar cardápio, de levar um cardápio saudável, de discutir sobre alimentação, de conversar, de poder se expressar nesses momentos. E fizemos jantar de confraternização e assim por diante. E aí, eu quero que... Antes de a gente passar para cá... Passa o vídeo para mim lá, por favor, do projeto do Bom Pastor, para vocês conhecerem que é possível fazer. Todos nós sabemos que ser professor é uma tarefa estressante. Dar aula para 30, 40 alunos cheios de energia e em uma sala fechada não é nada fácil. E para essa convivência diária dar certo, é preciso habilidades. Mas nada funciona se o profissional não estiver satisfeito. E no mundo hoje não se admite mais uma empresa, uma escola, que não trate bem aqueles que trabalham com a gente. Eles irão adoecer. Isso não é produtivo, isso não é bom. Então, hoje, todos nós temos que nos cuidar. E as empresas têm que cuidar daqueles que cuidam da gente, daqueles que fazem a produção, daqueles que trabalham com a gente. Hoje é um dia diferente. É um momento em que os professores estão reunidos, não para planejar aulas, mas para pensar neles mesmos. Nós nunca paramos, as pessoas nunca param para pensar em si. E hoje nós estamos parando para o professor pensar nele. Os professores estão recebendo dicas de uma médica especialista em medicina da família, uma psicóloga e também uma nutricionista. Se conseguirem aplicar o que estão aprendendo, o resultado deve aparecer até na família e na comunidade onde o aluno está inserido. As atividades que a gente desenvolve com as crianças, fazer com que eles também sintam a motivação que a gente traz e se motivem também na aprendizagem. E isso vale para qualquer profissão. Então, se o segredo é ser feliz, qual será o segredo para ser feliz? Se conhecer. Porque eu não posso dizer que a minha felicidade é igual a sua, que a minha felicidade é igual a dos outros. Eu preciso saber o que é bom para mim, o que me faz bem, o que me faz feliz, o que me faz pleno. Quando eu me conheço, eu transformo tudo o que está ao meu redor. Porque eu já não permito que os outros façam mal comigo, eu não permito as coisas ruins, eu permito aquilo que me faz bem. E aí, na semana passada, a gente viu aqui que a felicidade é um dos fatores aí de aprendizagem. E aí, então, essa foi uma reportagem que saiu no município, que chamou tanta atenção fazer, que eles fizeram até uma reportagem no município. Essa é uma fala, né, da Sandra, dizendo por que ela quis fazer. E ela trouxe a ideia de valorização dos profissionais, né, os profissionais envolvidos em cuidar do outro. E esse cuidado se estendeu a eles e aos alunos, né, melhorando o ambiente escolar, deixando menos agressivo e com mais diálogo. Viver em harmonia e controlar as emoções através do cuidar do outro resulta em aprendizado social e acadêmico. Então, a ideia é da gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso aconteceu, esse grupo aconteceu entre 2013 e 2014. E esse ano, eu trouxe, eu estava na universidade, nessa palestra que eu estou sentada ali em cima, e eu estava falando com as mulheres, no Dia da Mulher, sobre cuidado e atenção à saúde. E uma mulher levantou a mão e falou, doutora, eu preciso falar. Eu não quero perguntar nada, mas eu quero contar. Eu estive no Compostor. Naquele período, eu participei do grupo que esteve lá. Aquele grupo fez com que eu percebesse que eu queria mais. Voltei para a academia, estou acabando meu mestrado, não estou mais no Compostor, estou hoje na universidade, mas penso que aquele foi a motivação que eu faltava para olhar para mim. Essa é a fala dela. E aí eu queria que tu colocasse para a gente o áudio de uma outra professora, tá? Dizendo o que ela sentiu e percebeu depois, anos depois do cuidado desse grupo. É um áudio esse. Coloca para mim lá. Vamos ver se sai lá. Não? Tudo bem, não tem problema. Eu descrevo o que ela disse. Ela fala que, no dia a dia do professor, tão sobrecarregado e tão exigido, aqueles momentos em que eles podiam se olhar e partilhar as angústias, ela usou o termo oásis no deserto. Oásis no deserto. E o quanto isso teve depois a repercussão de melhora de afinidade entre os professores, do cuidado entre eles. Esse projeto foi um projeto privado, foi um projeto em que a Associação de Pais e Professores bancou os profissionais para fazer esse trabalho. E eles bancaram toda a gente ir lá e fazer esse trabalho ao longo de um ano. Então, esse não foi um projeto com financiamento do governo, foi da Associação de Pais e Professores. E a gente continuou nesta lógica, e esse ano eu fiz alguns trabalhos com professores, da sensibilização do olhar que eu tenho que ter para a minha vida e para a minha saúde, para aquilo que eu vivo todos os dias. A gente pensa que promover saúde e qualidade de vida, está aqui, são questões pertinentes ao vínculo saúde e doença, adoecimento e sociedade. As condições de vida impostas e o estilo de vida escolhidos pelos próprios indivíduos. Nós escolhemos como queremos viver. Podemos criar entre nós ambientes de partilha de cuidado e promoção da saúde, para que eu possa fazer escolhas mais conscientes, mas a minha qualidade de vida e a minha situação de saúde depende das minhas escolhas, das escolhas individuais. Na ideia de que o médico do futuro não vai dar remédio, ele vai mais interessar as pessoas no cuidado do corpo humano, na dieta, na causa e na prevenção das doenças, promovendo saúde. Então, esse foi um breve relato das experiências que eu vivenci de promover saúde. Agradecer ao doutora Maikelli, e após esse outro momento vocês vão poder fazer.